Olá, dia 2 de setembro de 2016, sexta-feira, tem aí uma rodada, fim de semana, começa hoje, né, a rodada da Série B, e vem uma rodada muito importante aí do Campeonato Catarinense. É uma coisa importante, principalmente, para o Marcilio Dias. E o Marcilio, a cada jogo que está entrando em campo, ele entra para matar ou morrer. E, felizmente, depois de quatro mortes consecutivas, ressuscitou e está vivendo aí. Três rodadas, três vitórias. Tem chance, tem, acho que tem, e bastante chance, de ganhar do Ercílio Luz amanhã à noite. O jogo é 18 horas. Por quê? Porque tem mais time, né? Esse time que chegou aí, com a vinda do Mauro Ovelha, do Buc, Tavinho efetivado como auxílio técnico, ele é infinitamente superior àquele time ruim que começou o Campeonato, que eu não sei como é que tiveram o dom de juntar tanta gente ruim num time só. O jogador não tem culpa, tá? Não estou aqui culpando o jogador. Estou culpando quem contratou, quem formou o grupo. E se venceu o Ercílio Luz, vem com a missão do Marcilio difícil. Vai ser um jogo complicado, o Ercílio Luz rendeu caro. Uma derrota para o Barroso, teve até uma mãozinha ali da arbitragem. Mas faz parte. Mas que mão? Eu estou falando. Depois tu fala. O... 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 Me tira essa concentração. Não, mas que mão. Você está dizendo que mão, o árbitro deixou de dar dois pênaltis? O árbitro deixou de dar dois pênaltis, mas teve 40 minutos parado e ele deu 5 de acréscimo. Ah, para. Deu 8 de acréscimo. Não podia 30 minutos sair um gol? 20 minutos? Não podia empatar o jogo? Não entendi. Deu 30 minutos parado o jogo que eu marquei. Certo, aí ele deu quantos minutos? 8 de acréscimo. Quer dizer, ao invés de jogar 45, eles jogaram... 37. 38? 38, 37. Que 38? Tu diz que teve 30 minutos parado. Ele deu só 8 minutos de acréscimo. É lógico que os 30 minutos correram normalmente, mais 8 minutos. Não, não correu normalmente. Não correu normalmente. Ele parou nos 30... Você é o único que o jogo já passou lá no... Eu marquei. Já passou. Você foi o único que disse, nem o Silvio Luz, ninguém, falou que o árbitro deu menos tempo do que o normal de 45. Pomba! A berreira do Silvio Luz depois do jogo... Do quê? Então tu não viu. Tu viu outro jogo. Tu vê, tu vê diferente de mim. Tu vejo um jogo, tu vê outro toda a vida. Até em reclamação. Então o Silvio Luz rendeu caro. Vendeu caro a derrota para o Barroso. É um time experiente, né? Time experiente. É um time experiente. Um bom time. Eu gostei do time do Silvio Luz. Mas se ele vai ter dificuldade de vencer, acho que vai vencer. Aí tem ainda que vencer o Concórdia lá em Concórdia, que é outra parada. Então olha, é complicado. E tem que vencer o Operário também aqui no início do retorno. Olha, a classificação está tão longe, tão longe, já esteve mais longe. Porque com aquele time ruim já estava rebaixado. Porque tinha perdido todas. Mas está tão longe. E eu não quero desanimar o torcedor do Marcelo Dias. Vamos pegar firme, torcedor vá ao estádio, porque o Marcílio precisa muito da sua torcida para conseguir essa façanha que seria conquistar uma das vagas para a primeira divisão em 2017. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta sexta-feira. E que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefone José Vanoli, 1008. E o telefone 3241-2809. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Você continua mordendo a língua ainda? Puta, tá. Tá feia a coisa. Nossa língua grande, né? Língua grande é complicado, né? Língua é bom. Língua é bom. Língua é bom. Morde a língua mesmo. Não é fácil. Agora, Zélio, a fórmula do campeonato, todos os outros campeonatos que aconteciam aí, facilitaria a vida do Marcílio. Porque o Marcílio fez um time novo e poderia esquecer esse turno e brigar para ser o campeão do retorno e entrar na briga. Só que esse regulamento, nesse ano, é um regulamento de contagem de pontos sucessivos. O ano passado foi assim, né? Não. Esse é o segundo ano. Não, acho que não. Foi. É? Segundo ano. Corrido e classificam-se os dois primeiros que vão decidir só para a forma, para ver quem é o campeão, mas os dois primeiros já sobem à primeira divisão. É lógico que a situação do Marcílio Dias é uma situação complicada. A matemática tem que ser aquela maquininha científica, e ainda científica que faz milagre. E os milagres vão vindo ao natural. Mas dentro da matemática, você começa o seguinte. Cada jogo, o Marcílio Dias fez três jogos, três vitórias. Nessas rodadas, o Barroso não fez três vitórias, o Tubarão não fez três vitórias, o Operário... Mas você é no começo? Não, não, mas eu estou dizendo na sequência. Não fez três vitórias. Não fez três vitórias. Não fez três vitórias. Então o Marcílio Dias pode ir para a quarta vitória e, dependendo dos outros resultados, o Marcílio Dias pode chegar aí até um pouco mais alegre para fazer o último jogo do turno lá na cidade de Concórdia. Então essa é uma situação que para o Marcílio Dias só a vitória interessa. E aquilo que nós falamos aqui do último jogo do Marcílio Dias contra o Jaraguá, que o Mauro Ovelha tem que ter aproveitado essa semana inteira, o time do Marcílio Dias tem mais time e não pode dar chutão como está dando. O Mauro tem que organizar esse time para botar a bola no chão e trabalhar, porque se o Marcílio Dias trabalhar a bola, se ele tiver personalidade, ele vai ganhar esses dois jogos e vai entrar no segundo turno para brigar pela classificação. Eu vou dizer uma coisa para ti, todos os jogos envolvem diretamente o Marcílio. Jaraguá e Barroso, o Barroso não pode ganhar para o Marcílio, para o Brasil. Daqui a pouco vão dizer que eu estou dizendo que sou contra o Barroso e que o Barroso não pode ganhar. Estou falando em prol do Marcílio. Não, hoje você está falando exatamente como o nosso telespectador entende. Eu também entendi. O Tubarão e Juventus. O Tubarão. O Juventus não pode ganhar o jogo. O Tubarão. O Juventus não. Barra e Porto. Barra deve ganhar o jogo, porque o Porto não ganha de ninguém. Operário de Mafra e Concórdia. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Se o Operário ganhar, vai a 16. Se o Concórdia ganhar, vai a 13. Mas é melhor o Concórdia ganhar. Ainda é, mas envolve. E Marcílio Dias e o Assílio Luz, que não pode ter outro resultado. Aí nesse caso aí, o Marcílio Dias vencendo, vai a 12. Então, Marcílio Dias vai a 12, com a vitória do Concórdia e o Concórdia vai a 13. Depois os dois vão jogar lá e o Concórdia. O que interessa é aqui, Barroso com 17, Tubarão com 16. Os dois... Não, o Operário também. Tem 13? E o Operário com 13. Esses três aí... Pode ir 3 a 16, 1 a 16, 1 a 19, 1 a 20. Aí a vaca foi pro preço. Aí ou ganha em Concórdia ou não chega mais. Não, eu já disse aqui várias vezes, repito, um empate. Nesse agora, um empate. Ou contra o Assílio Luz, ou contra a equipe do Concórdia. Abraço. Então, Tuad, convive comigo que a situação é ingrativa. Não, eu nunca disse que não. Mas só que eu sempre disse pra você que eu, no futebol, no esporte, eu acredito até enquanto você tiver chance. Tem quando você tiver chance. E eu tenho dito aqui, quando falo do esporte geral, não é só o futebol, eu falo do esporte geral, eu fico até... Por isso que eu gosto das Olimpíadas, por isso que eu gosto dos anos abertos. Tu fica muito em cima do muro. Por isso que eu gosto, porque eu vejo o seguinte, o atleta, ele trabalha o ano inteiro. Principalmente o atleta de atletismo, que ele tem um tiro de 100 metros. Ele vai disputar a medalha de ouro de 100 metros. Ele não pode mascar, ele não pode errar, não pode, não tem jeito. Ele o ano inteiro, ele trabalhou, fez, mas naquele dia deu uma mascada. Um ano não, quatro anos. Olimpíada, quatro anos. Mas quando eu falei em Olimpíada, eu usei também os Jogos Abertos. Ah, esquece de Jogos Abertos. Por quê? Agora você quer comparar Jogos Abertos. Não é comparativo, não é comparativo. Se eu estou falando em Olimpíada, mas eu estou falando em Jogos Abertos, que é o nosso aqui, do nosso atleta. É aquele atleta que vai pra competição. Estavas tão bem, vinhas tão bem. Eu não posso fazer, eu não posso abandonar um comentário. Não posso deixar num comentário de mencionar os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é a maior competição do Brasil depois. Não, depois, primeiro é Jogos Interior de São Paulo. Já foi. Ainda é. Já foi, e tem mais uma, e tem mais uma. Esses Jogos Interior de São Paulo, eles contratam a maioria do nosso atleta aqui. Mas é o maior. Entendeu? É o maior. Não, senhor, o maior não, o maior é o nosso. Ah, é. Entende? Então, são atletas nossos aqui que estão trabalhando aí, estão ralando porque tem jogos abertos. Estão ralando. Então, eu digo, você treina e naquele momento você chega lá e vai. Então, enquanto você tem esperança, você não pode jogar toalha. Agora, tu quer ver uma coisa? Agora, você já teria jogado a toalha. Como já jogasse, do Marcílio. Tu já jogou a toalha? Não, eu não joguei a toalha. Claro que jogou. Não, não, tu já melhorou, tu já melhorou um pouquinho. Antigamente é o seguinte, não tem jeito. Aí depois, não, não, depois tu já foi. Não, depois tu já foi. Ó, o Marcílio já chegou a nove. Já não foi. O Marcílio hoje, hoje você já falou aqui, ó, que o Marcílio Dias pode, tem condições de ganhar o Ercílio. Eu também peço, mas eu também não tô descartando que o Ercílio é um time a ser observado. Não é um time bobo, não. É um time a ser observado. Isso eu tô falando desde depois do jogo aqui do Barrozo. O jogo de 25 minutos? É, que teve 30 e poucos minutos. Que 30 e poucos, Zé. Tu cronometra ou não, né? Tu não cronometra. Eu sim, senhor. Tu cronometrou a hora que o jogo parou, o cara acambulante, você entrou? Não, né? Quantos minutos deu, então? Até reiniciar o jogo. Não, eu não cronometrei. Eu cronometrei. Deu 38. E o que é que tem os 38? Não tem os 38. Ele parou o cronometro há 10 minutos. Um exemplo. 10 minutos. Ele vai ter que dar mais 35 minutos, é isso? Ele não deu, cara. Ele deu. Ele deu os 15 e mais 8. E mais 5. Ele deu 20. Ele tinha que dar 38. Tá bom, tá bom. Tu começou bem. Agora, tu já misturou tudo. Não, não. É porque tu não raciocina. Igual eu raciocino. A diferença é só essa. Tem uma rodada aí. É muito, muito. Aliás, de bons jogos, né? Jogos todos importantes. É, e o Marcílio joga no sábado, o Barra joga no sábado e o Barroso joga no domingo. O Barroso já joga sabendo do resultado do Barra. Ah, também pouco importa. Tem que somar ponto. Não, lógico que sim. Tem que somar ponto. Mas dependendo da situação aqui, o empatezinho lá é bom. Mas o Barroso está saindo daqui para ir lá empatar. O Barroso está saindo para ir lá empatar com o Juventus, que perdeu só de 1 a 0 para o Marcílio. O Rodrigo Couto está voltando. Sim, mas em compensação o Safira não joga. Foi expulso. O Safira foi expulso. Foi. Recebi um release hoje do Barroso. Terceiro cartão amarelo. Ah. Então o Safira não joga. Mas aí eu fiz até uma observação. Se o Safira não joga, o número 10 do Jaraguá, que foi o melhor em campo aqui, também não joga. Então os dois 10 não jogam. Correto? Porque aquele cara aqui jogou muito. Mas daí a volta do Rodrigo Couto ganha o Barroso. Volta o Rodrigo Couto. Aí ganha o Barroso. Ganha em volume. Porque o Rodrigo tem feito um trabalho no Barroso, aquele trabalho que poucas pessoas às vezes observam. O que qualquer jogador faz. Não, 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 não. Qualquer jogador faz. Não, não. Ele é o... Toque sai. Exatamente. Ele que organiza, ele que organiza. Quando eu jogava eu fazia. Toque sai. Não divido bola. Como é que é? Não divido bola. Quem não divide? O Rodrigo. O Rodrigo? Não divido bola. Não... O que mais? Bate uma faltinha. Jogador levinho. Aí é fácil tocar, sair. O Rodrigo... Tocar, sair eu fiz muito. Fiz muito. Mas não produz muito futebol, não. Nem cuica tu tocou na tua vida. Tu que pensa? Nem cuica. Joguei, eu acho. Só não fui goleiro. Porque se eu fosse goleiro, eu não ia ser tão frangueiro quanto tu. Então tu acha que o Rodrigo não soma no Barroso? Soma. Todo mundo. Todo jogador soma. Então, mas tu acha... Por pior... Por pior que o jogador seja, o Neguete soma no Marcinho. E é o pior jogador desse time do Marcinho hoje pra mim. Mas ele soma. Ele tá ali parado, ele tá ali. Ele marca um cara. Mas por que tu diz que ele é o pior jogador? Ah, eu não gosto dele. Não gosto do futebol dele. Ah, bom. Tu não gosta do futebol dele. É uma coisa... Tu dizia que ele... É o pior jogador. Um time que tá ganhando três partidas seguidas com esse elenco. Tudo é craque. Não, tudo é craque. Não, não tô dizendo que é craque. Não, ganha três, tudo é craque. Não, eu só quero saber porque só achasse só o Neguete. Só o Neguete. Pra mim foi a pior contratação. Claro, pra ti, né? A começar pela aquela burrada que ele já fez no jogo que foi expulso. Eu não gosto daquilo. Eu perco a fé no jogador que faz um negócio daquele. Já tem isso. Começa ali. E não tem jogado nada. Nada. Não produz nada. Não cruza uma bola. Vai na linha de fundo, não sabe o que faz. Nada. Mas sempre alguma coisa soma. O cara tá parado ali, pode estar um poste. O cara tem que dar a volta pelo poste. Já atrasou um pouquinho e chegou outro na cobertura. Vamos ao break. Estamos de volta com o Unisport. Eu acho que eu dei o meu apoiador hoje. Sim, senhor. Essa língua aqui, depois que eu mordi, tá... Cresceu demais, né? Cresceu demais, né? Tô meio esquecido, gente. Cresceu demais a língua. Tem apoio de quem, segundo o bloco da Unisport? Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paratia. Sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado. Uma grande variedade de carnes e saladas e uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Vamos entrar rápido aí, a tabela dos jogos... As tabelas. De ontem e de hoje. Só, né? Não, tem sábado, tem domingo. Não, tem sábado. Domingo não tem. Tem. Não, domingo não tem. Tem. Não tem? Não. Domingo não tem rodada da Série A. O Havaí joga quando? O Havaí joga... Que dia? Se tu olhar ali, tu vai falar ali, ó. É, vai jogar... Se tu olhar na telinha ali, tu vai falar. Vai jogar, é. Primeiro vamos ao Catarinense, a Série B. Oitava rodada. Sábado, 15 horas, Barra e Pô. 18 horas, Marcílio Dias e Lages. Ah, falar nisso, o Barra trocou treinador. O Teco deve assumir como treinador do Barra ou interinamento daqui pra frente. Tomara que seja interinamento, ele tá tão bem no carro dele. Aí o treinador daqui a pouco vai embora, perde o carro, porque tem outro no lugar e sobra. E eu gosto daquilo, bonita. É, isso aí no sábado. Marcílio Dias e Lages e Lages e Barra e Pô. No domingo, 11 horas. Tudo às 11? É. Jaraguá e Barroso, Tubarão e Juventus, Operário de Mafra e Concórdia. Série B, brasileiro, hoje, 19h30. Brasil de Pelotas e Boiás, Brasil de Pelotas com a vitória, pode entrar no G4. Só um detalhezinho, o jogo do Barroso é às 15 horas, tá? A técnica já nos passou ali a informação. Todos às 15 horas. Foi um pequeno equívoco do nosso pequeno grande homem lá em cima. Também nós erramos. A Globo erra, por que nós não podemos errar? O Brasil de Pelotas e Goiás, 19h30. E Luverdense e Pai Sanduque. Porcaria que não vai ser isso aí, não. 21h13. No sábado, 16h, Oeste e Paraná. Vila Nova e Atlético do INS, Tupi e Bragantino. 16h30, Bahia e Vasco. 18h30... Mais uma pedreira para o Vasco aí, hein? Mais uma pedreira. O Bahia é a pedreira. Bahia está em vinte a dois jogos. 3h00, Bahia e 1h1, Joinville. Londrina e Joinville. É mais uma por aí. É mais uma. Eu vou apostar no Joinville. Ah, está sempre apostando no... Está sempre apostando no cavalo da pata quebrada. 21h. Sampaio Correinaldo, Criciúma e CRB. No domingo, você tinha razão, o erro da minha parte. 18h30 é isso? Ceará e Havaí. Esse jogo ele dá o quê? Havaí. Na Série A, sábado, 16h, Fluminense e Figueirense, o jogo atrasado. E no domingo, o Botafogo tomou cinco do Cruzeiro ontem. Vai tomar mais uma biabada do Grêmio. Botafogo e Grêmio. O que foi aquilo do Cruzeiro no Botafogo, hein, cara? Isso faz parte do futebol. Exige aquela frase que eu sempre... Mas, de uma parte... Que a goleada acontece, ela não é programada, o Cruzeiro não foi programado para dar goleada no Botafogo, os lances foram acontecendo, um pênalti, um gol contra, o Botafogo fez um monte de gol. Aqui, ó. O Botafogo só tem um detalhe. O pão, joga o pão para cima, a manteiga só cai para baixo da dele. Mas teve chá, então? Meu Deus, está doido. Teve chá? Chá de laranja? Eu vi isso que ele estava meio... Meio calmo, falando assim, até meio enrolado. Ah, a dona Vilma ontem cerrou tudo que tinha lá. Ela já comprou a motosserra. Vai ficar mais fácil. Porque ontem, para ele dormir, foi no chá de laranja. Não foi, Betinho? Não, não. Foi no chá de laranja. Está doido? Cinco do Cruzeiro em casa? Não, só no chá de laranja. Olha, bem contradinho, não tem chá de laranja. Que de jeito? E aqui na Série B, do Brasileiro, esses dois resultados últimos do Havaí, colocou o Havaí lá com 29 pontos. E ele vai pegar o Ceará. O Ceará está com 37. Aqui deve dar Ceará. É, o Ceará, para ganhar o Ceará lá é meio complicado. É um joguinho... Mas aqui o Londrina também, o Joinville, precisa fazer o resultado. Por isso que eu disse que eu ia botar minhas fichas no Joinville. Que o Joinville vencendo e vai a 25. E deixa aí o Londrina com 34. E o jogo também, que não é dos mais fáceis, é o Criciúma que vai enfrentar o CRB. O CRB está com 37 pontos. Olha, é tudo parada difícil. O Havaí não ganha de ninguém. Como que não ganha de ninguém, rapaz? Não, fora de casa não. Como que não ganhou de ninguém? Fora de casa. Como não ganhou? Ganhou um jogo no campeonato. No Edunáutico. O Havaí favorito é o Ceará, que está no G4. A gente tem que olhar a tabela. Para analisar os jogos. Não, mas aqui eu também acho que o Ceará é super favorito. O Criciúma joga em casa. Eu acho que o Ceará é super favorito. Quer dizer, contra o Havaí todo mundo é favorito. É, para ti. O Criciúma joga em casa e não tem jogado bem em casa. Joga contra o CRB. E o grande problema aí, Zélio, é que... O CRB é o terceiro colocado. A pressão que os jogadores e a comissão técnica estão tendo no Criciúma, depois da derrota para o Joinville, está sendo daquela mesmo de deixar o jogador e o Roberto Cavallo numa situação delicadíssima. Tem que sair para o jogo para ganhar o jogo. Já se fala, inclusive, que se não ganhar o jogo, pode cair o Roberto Cavallo. Quando começa a dizer que pode, tem alguma coisa. E o Joinville, cara, pelo que está jogando aí, absolutamente nada, vai pegar o Londrina, que é o sexto colocado. Então, são três jogos muito complicados aqui. Poderemos vir com um trem na balaia. Tomara que não. E não é bom se realmente você achar que nós vamos perder os três jogos, porque vai ficar... Até o Criciúma vai vir para aquela zona ali do lado do lado. De perigo. Da segunda página. Não é que a gente vai dizer que o futebol apresenta surpresa. O Havaí foi lá e ganhou do Náutico. Quem viria na... O Náutico, naquela oportunidade, estava em quinto ou sexto. E o Havaí estava lá na lambança. E essa zona da confusão aqui também eu vou te contar, né? Esse Tupi, Joinville, Bragantino e Sampaio, tem que começar a tratar de vencer, porque se de cinco, que é a diferença, chega a uns oito, nove, não alcança mais. É, até porque já virou a página. Já estamos no retorno. Não alcança mais. E é necessário, por isso que é necessário. O que tem mais... Nós estamos indo para a quarta rodada do retorno. Do retorno. Então... Vence o Barroso? Eu acho que vence. Mas o empate não é um bom resultado também? Dependendo dos outros resultados, não. Porque vai dezoito, rapaz. Se o Tubarão ganhar e se o Atlético Operário ganhar, porque o Tubarão ganha. O Tubarão ganha, joga com o Juventus. Ganha. Tá? Ele vai a... Ele vai a dezenove. Eu também disse que o Luz ganhava do... Em quem? Em casa, semana passada. E só empatou. E era um jogo fácil. Mas é... Não, eu digo aqui. Porque tem o Tubarão e o Operário, porque o Operário vai pegar o Concórdia. Aí é uma briga de cachorro. Não, mas o Operário joga em casa. Tá? Se o Operário fizer o dever de casa aqui, o Operário de treze vai a dezenove, o Barroso permanece com... Vai pra dezoito. E aí o Tubarão é que passa a dezenove... Passa a... Tem dezesseis, vai pra dezenove. É. Sabe? Vai pra dezenove. Então, o Barroso não pode... Vamos dizer, ele tava numa situação cômoda, invicto até agora. Ninguém ganhou o Barroso ainda. O Barroso não perdeu. É o único time que não perdeu dentro da competição. Então, pro Barroso, o empate pode ser bom, dependendo desses dois resultados. E o Marcílio ganha? O Marcílio ganha. Obrigação, né? Não. Não. Obrigação. Não. Marcílio é obrigação. Se não, o Marcílio Dias vai entrar em campo pra enfrentar um adversário forte e vai ganhar o jogo. O Marcílio Dias, pela situação que está no campeonato, pelo que precisa fazer, jogando em casa, é obrigação ganhar. Obrigação. Então tá bom. Até domingo. Um abraço. Estaremos de volta domingo, 21 horas com Univales Pop. Manda fazer um... Diminuir a língua. Não dá, rapaz. Não, manda diminuir a língua. Se eu cortar, eu não falo nada. Tu quer tomar o meu lugar, né? Não, não. Tu quer que eu corte a língua pra não falar mais? Só diminuir, só diminuir. Só diminuir a língua. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.